Olá, eu sou Gilberto de Souza, sócio fundador da Nortos, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre como manter o seu casamento vivo, apaixonante. Recentemente eu tenho trabalhado com muitos executivos e executivas e que um dos pontos que sempre tem vindo à tona é a qualidade do relacionamento íntimo, que muitas vezes tem esfriado. E por quê? São várias as causas. Primeiro, que nós estamos vivendo um momento econômico no país que acaba exigindo dos profissionais trabalharem cada vez mais, cada vez mais horas. Muitas vezes chegam em casa e eles vão exercer o papel de pai, o papel de mãe, ajudando os filhos com as suas tarefas da escola, com as suas questões pessoais, e acaba não sobrando tempo para o casal viver a relação marido e mulher. Com o passar dos meses, o que acontece é que a relação começa a esfriar. Exatamente por quê? Porque se vive muito mais tempo no papel do profissional e no papel de pai ou de mãe, e o papel marido e mulher vai ficando de lado. Então, para que você possa manter o seu relacionamento vivo, é muito importante que você compreenda isso. O papel do marido e da mulher, do marido e da esposa, precisa ser reativado. Então, algumas dicas que você pode fazer. Primeiro, é importante que pelo menos uma vez por semana exista a noite do casal, aquele momento que somente o casal sai. É um momento para se curtir, um momento para conversar, relembrar como se conheceram, relembrar os pontos que cada um gostava quando se conheceram, e reativar aquelas memórias que vão trazer um sentimento muito positivo. Outro ponto importante é o seguinte, na noite do casal, a mulher se veste de uma forma diferenciada, principalmente à noite, quando chega em casa. O homem, a mesma coisa. Então, precisa cuidar para não colocar aquele pijama rasgado, aquele pijama velho, aquela roupa furada. Ou seja, na noite do casal é importante voltar àquele mesmo clima de namoro, onde um tem a intenção de reconquistar o outro. Por quê? Porque isso reativa as memórias e mantém a relação aquecida. Então, para que o seu relacionamento íntimo não esfrie, é preciso manter as mesmas ações, ou seja, os mesmos padrões comportamentais que fizer um dia ele aquecer. E por isso que você acabou se casando ou escolhendo a pessoa que você escolheu para passar a vida juntos. Então, lembra disso. Se você quer manter o seu casamento em alto nível, com alto nível de energia e paixão, você precisa ter alguns cuidados. A dica é a noite do casal para começar. Escolha um lugar legal, um papo legal, relembrando bons momentos que vocês já viveram. E lembre-se de terminar a noite muito bem, dentro do quarto, com roupas que esquentem essa relação. Para que tudo isso possa reativar de novo aquela mesma sensação gostosa que um dia fez essa relação acontecer. Essa é a dica da semana. Nos vemos aqui quarta-feira que vem, com um novo vídeo. Até lá. Um grande abraço. Um grande abraço.